Hello DIY lovers! Como é que vocês estão hoje? No vídeo dessa semana eu escolhi mais algumas ideias de cozinha pra organizar e decorar a cozinha de vocês gastando como sempre muito pouco e reutilizando embalagens e latas que iriam pro lixo então sempre que você for pensar em jogar alguma coisa pro lixo, alguma coisa no lixo pensa duas vezes, para, imagina aí o tanto de coisa que dá pra fazer, algum item decorativo ou pra organizar a sua casa e se você puder, guarda ela pra fazer um DIY aqui eu fico com muita dó de jogar as embalagens fora, então muitas delas eu guardo mas eu não consigo guardar todas porque minha casa é pequena e não tem muito espaço, né? se não, eu ia guardar todas elas e ó, essas ideias eu já ensinei aqui no canal e em outros vídeos, mas decidi reunir elas em um vídeo só porque tem muita gente nova aqui no canal que ainda não viu alguns DIYs antigos então se preparem porque as ideias estão muito legais e elas fizeram muito sucesso então já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho do lado e bora lá pro passo a passo? pra essa primeira ideia eu peguei uma latinha de feijoada que é mais alta e pra ninguém se machucar com a borda eu fui apertando tudo com o alicate até ficar lisinho e ficou assim pra pintar eu usei a tinta spray preta dei duas demãos de tinta e aproveitei também e pintei a parte de dentro e depois de seca a latinha ficou assim peguei uma fita isolante que é da mesma cor da lata e com o marcador permanente branco eu escrevi o que eu ia colocar na latinha que no caso seriam as colheres aí recortei e colei na lata fiz isso também com mais duas latas ah, e eu escrevi diretamente na fita por causa das ondinhas da lata que dificultam na hora de escrever aí fiz três latinhas diferentes pra colocar colheres, facas e garfos separados e ficaram assim cortei um pedaço de uma madeira de um caixote pra fazer a base e colei as latinhas usando a cola de silicone líquida mas pode usar a cola universal ou outra cola forte também aí passei só na bordinha que é a parte mais funda da lata apertei bem e esperei secar e já está pronto o nosso porta-talheres e olha que combinou com a minha cozinha preta, hein? o legal é que você pode colocar também colheres de pau ou outros utensílios e dá pra fazer com latas maiores eu peguei uma lata grande que eu já tinha aqui em casa e pintei a parte de dentro e a parte de fora usando a tinta spray branca e depois de seco ficou assim peguei o molde da palavra risquei toda a palavra atrás e prendi na lata usando uma fita adesiva aí foi só contornar tudo com o lápis que ela já transferiu pra lata toda a palavra certinha depois com o marcador permanente preto eu contornei tudo e preenchi os espaços pra ficar igual o molde só toma cuidado pra não encostar a mão onde já pintamos com o marcador permanente pra não borrar, hein? e rapidinho já ficou pronto o nosso porta-altensílios é muito simples e fácil de fazer e eu vou organizar os utensílios que ficam bagunçados na minha gaveta pra essa ideia super fácil eu usei um potinho de requeijão de plástico separei a tampa e retirei o rótulo depois usei acetona e um pedacinho de algodão pra retirar a data de vencimento depois eu cortei um pedaço de fita isolante e colei no potinho pra fazer uma etiqueta pra escrever eu usei o giz líquido mas pode ser também um marcador permanente e você encontra em papelarias aí é só escrever o nome do tempero que você quer colocar no potinho e por último é só pintar a parte de cima da tampa com a tinta e spray na cor que você quiser eu pintei de preto pra combinar com a etiqueta e com a minha cozinha ah, e se você não quiser, não precisa pintar a tampa e o nosso potinho de tempero já ficou pronto então depois de comer o requeijão é só reutilizar o potinho pra fazer um kit de porta-temperos que é muito, muito fácil mesmo a primeira coisa que eu fiz foi retirar a tampa da lata e cobrir essa bordinha de cima com fita crepe pra não pintar porque se a gente pintar não vai adiantar com o tempo de tanto ficar retirando a tampa ela vai acabar saindo e descascando então não vale a pena e aí eu dei uma demom de primer em spray esperei secar bem e depois pintei com tinta e spray branca pra pintar a tampa eu passei esse primer pra metais, pet e vidro e pintei com uma esponjinha de lava-louça mesmo um pedacinho de esponja dando batidinhas e é sempre bom usar um primer antes da tinta pra ela durar mais e não descascar depois eu pintei com uma tinta acrílica branca esperei secar bem e ficou assim aí eu fiz um furo no meio pra colocar o puxador decorativo mas eu já ia esquecendo de passar o verniz e aí você pode passar o verniz fosco ou brilhante ai não esquece que é pra pintar e passar o verniz só na parte de cima da tampa e aí eu peguei esse puxadorzinho e usei um parafuso pequeno pra parafusar, coloquei o parafuso por baixo e só apertei e a tampa ficou assim e aí depois que a lata já tava bem sequinha eu retirei a fita crepe e usei um molde pra escrever na lata que vai tá disponível aqui abaixo desse vídeo no link que vai tá na descrição e aí é só você copiar o molde da tela do computador ou imprimir, riscar tudo atrás com o lápis prender com uma fita crepe na lata e contornar tudo com o lápis mesmo que a palavra vai ser transferida pra lata e aí não precisa usar papel específico nenhum é um papel sulfite normal mesmo escolar qualquer folha pode que vai ser transferida normalmente e aí é só contornar tudo com o marcador permanente sempre que você quiser copiar algum molde ou algum desenho pra fazer uma arte é só fazer essa técnica você risca tudo atrás com o lápis e depois prende no objeto contornando por cima que ele vai ser transferido e aí o nosso pote de mantimentos já ficou pronto não é uma graça, gente? eu adorei ficou tudo muito clean e é uma ideia muito fácil me contem o que vocês acharam agora eu quero saber como foi que você me conheceu e há quanto tempo que você aí me segue se você me conheceu aqui no Instagram alguém te indicou te mandaram um vídeo você viu por acaso me conta aí que eu quero saber como é que vocês estão chegando aqui no canal e ó, se você aí tiver alguma sugestão pros próximos vídeos de ideia algum móvel ou alguma coisa que você viu na internet e quer aprender a fazer aqui me conta aí nos comentários também se vocês quiserem podem me mandar também a foto pelo direct do Instagram ou lá pelo meu e-mail eu vou colocar sempre aqui embaixo na descrição do vídeo e-mail, Facebook tá tudo aqui embaixo na descrição pra vocês verem eu vou ficando por aqui um beijão pra vocês e fui tchau até a próxima